Só de uma coisa Vocês tem cachorro de luxo assim? Cachorro de luxo? Aí é cachorro de luxo Aí é cachorro de luxo Salve salve galera linda Galera É Rapaz Vou dar uma caçadinha aí com o amarelão Olha ele aí ó Amarelão Novato E a cadelinha nova aí Que eu vou estar ensinando aí no canal aí Se eu esquecer vai dar tudo certo Já tá bem tarde a noite aí Vou botar 11 minutos aí pras 9 Pras 11 quer dizer né Bora descer galera Na fé de Deus aí vai dar certo Tamo junto Um abraço aí É isso aí É galera já andei demais Demais Mais Lugar já que era pra ter corrido Não achou nada Mas os cachorro tá aí agora Entrou aí galera Acho que agora é seu primeiro Quando os cachorro entram assim realmente É o tatu É galera os cachorro tá bastante animado É seu primeirinho aí da noite É que já andou bastante galera Bastante mesmo Tá tarde da noite Aqui eu acho que o tatu não sai muito tarde A cadelinha também tá batendo galera Coisa mais lindo do mundo Graças a Deus Ela tá batendo junto com os cachorros É galera certeza que vai ser um tatu aí mesmo É que tá tarde Os cachorro tá bastante animado aí Eu acho que a pouquinho já dá carreira Andou demais Aqui galera ó Garra a dozinha aí ó Certeza que é de tatu E aí galera Aqui nessa O cachorro tá bem animado aqui galera Pela banda aqui No trechinho aqui Tá batendo bonito hein Só que não tá achando não Tá tarde galera Você tá pujando demais Demais Certeza Lá galera Novato Natu Oi Novato lá Olha lá galera Foi Foi Ó a cadelinha Essa é o louco galera Olha lá galera Amarelão e Novato Olha a cadelinha galera E aí galera Essa cadelinha promete Tomar aquele carro todo Correr por menos uns 20 minutos Tá bom Olha a cadelinha galera Nossa galera Essa cadelinha foi um prazer de Deus Eeeoh Tchau. Galera do céu, tá longe, aí se dá pra você escutar o toque, eu vou tentar atravessar o brejão aqui, com fé de Deus, tá longe galera, a cadelinha, deu vontade de ir, mas não foi não, mas deu uma natidinha, aqui tá longe né galera, eu cheguei lá perto ela corre, ó galera, só não sei se dá pra escutar, tá longe de verdade, tá coado galera, tá coa lá, ó, cu, tá coado, amarelão cacu, eu não mento aqui não, o cachorro cacuado aqui, eu falo a verdade, tá aí galera, primeira equaçãozinha aqui, achou botou aqui ó, Máquina, amarelão cacuou, tá galera, ó, ele não tá no buraco ainda, mas foi ele que acuou, tá chamando, aí galera, ó, Tá aí galera, ó, o avato tá amarelão, pega a cadelinha lá, ó, tá aqui a equaçãozinha aqui, ó, vou dar manhadinha aqui, mas, vamos ver aqui, tá aí ó, é, vai dar aí 11,40, primeira equaçãozinha aí, Um abraço, tamo junto aí galera, é isso aí ó, churrada aí, Galera, o cachorro começou a cavar ali agora, ó, tem um buraco aqui, outro aqui, agora, agora lascou-se, Vem, vem aí, psc, 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 psc Pia 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 Ué aqui galera Pia 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 Ué aqui galera É galera vai me escutando gente vai a deixar isso aqui de lá galera tem um buraco pra aquele lado daquiar tem um buraco aqui, outro aqui E outra aqui galera, aí não vai ter como não. Não sei quanto está tudo foi. Não vira. Mas está aí. Está aí a equaçãozinha aí galera.